O fogo começou pela manhã. No vídeo gravado por um morador, mostra as chamas. Aqui no Jardim Santo Antônio, aqui, ó. É em frente aqui, ó. É em frente do viaduto aqui, ó. Da BR. Os caras meteram fogo aí, ó. Bombeiros estão aí tentando apagar aqui, ó. Olha o jeito daí. Rapaz do céu! No início da noite, os focos, as margens, a lameda do contorno, estavam controlados. Mas dentro da vegetação, o vento conseguia criar novos focos de queimada. 13 militares, 4 viaturas e pelo menos 6 mil litros de água foram utilizados para apagar os focos de incêndio que estavam aqui às margens da lameda do contorno, né, que faz essa divisa com o Jardim Botânico. As informações é que a todo momento as equipes, elas se dividem no lado direito e esquerdo para conseguir fazer o controle desse fogo. O que a gente observa é a grama seca, galhos e também troncos secos, o que facilita a propagação desse fogo além do vento. No período da noite, é perceptível também muita fumaça. A suspeita é que a queimada tenha sido provocada por alguém.